Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS Se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim Atenção, Lula confirma aumento no salário, saiba quanto vai ser pago agora Daqui a seis meses a população brasileira começa a receber um novo valor de salário mínimo O governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT já tem uma expectativa de quanto será o próximo piso salarial no país que vai beneficiar pelo menos 60 milhões de pessoas O aumento no salário mínimo acontece no início do ano, conforme exige a Constituição Federal Como o próprio nome sugere, a quantia representa o mínimo que pode ser pago aos trabalhadores aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais O cálculo do salário mínimo foi alterado em 2023 até 2022 O piso era reajustado apenas com base no resultado da inflação do ano anterior O que não representava ganho real para os trabalhadores O objetivo do governo de Lula ao alterar esse cálculo é garantir que o piso salarial fique acima da inflação Proporcionando aí o poder de compra real dos brasileiros Quanto o piso vai crescer de um ano para o outro será definido por meio de a soma dos seguintes indícios É feito aí pelo Indício Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses até novembro E tem também o Produto Interno Bruto PIB consolidado de dois anos anteriores que totalizou 2,9% em 2023 Ainda que o governo federal trabalhe com expectativas já foi encaminhado para o Congresso Nacional o valor do salário mínimo O governo precisa enviar uma prévia da quantia por meio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias Com a base nas projeções para o INPC Já foi confirmado O novo valor do salário mínimo será de 1.502 Ou seja, teve uma alta de 6,36% na comparação anual Já que hoje o salário mínimo é 1.412 E o salário máximo, que é o teto que o INSS vai pagar Vai ultrapassar a casa aí dos 8 mil reais E o salário mínimo é o alívio? O salário mínimo é o salário mínimo é o salário mínimo às vezes